Choque de foco, está começando mais um vídeo. É, ele vai pedir, ele namora. Finalmente o Bernardo vai pedir a Camilinha em namoro. É gente, depois de tanto auê e tanto tempo que o Bernardo está com essa aliança, finalmente chegou o dia dele pedir. Eu espero que os dois sejam muito felizes, que a Camilinha não deixe leak de ciúmes e o Bernardo faça ela muito bem. Até então faz, né? Olha o sorriso dela. E quando ela viu o Bernardo fingindo que era enfermeiro, gente, é a coisa mais linda. Quem não vai gostar disso tudo é a Doninho Cleiton, pois o Cleiton passava na cara do Bernardo direto, dizia que o Bernardo não era genrinho, mas agora ele é. Curiosos pra ver? Então confira o vídeo e assiste até o final. O Bernardo, você já traiu alguém ainda? Já. Que jura, não é assim que funciona. Você já me falou que já, Maruco, era assim. Posso falar com a garota? Caralho! Não, mas era pra mim. A parada foi o seguinte, eu ficava com a garota... E você traiu ela. E fiquei com outra garota. Ai, traiu ela. Mas é porque eu descobri que a garota tinha ficado com outra garota, entendeu? Não, mas era pra igual. Então, estive hidratado. E nunca foi... E assim, não teve aliança, não teve pedido, não teve nada disso. Não teve traição, é igual se ele ficar com a garota. Não teve traição, sim. Pra mim, se eu fizer isso, eu tenho que... Aí existiu uma relação boa. Igual a sua temer. Ata bom o que aconteceu antes das duas partes. Entendeu? Mas passou, depois ela não viu uma língua, agora não é mais nada, então é feio. É, é feio. A amiga teve tênis e pão, né? Eu só ganhei algumas vezes. Que? Eu só ganhei algumas vezes, eu tô ganhando para a garota. Tá certo. Sou toxicamente, não tô nem aí. O que é a Dania? É. É, mas por coisa, por pouca coisa. Eu quero exagerar mesmo. Não é sobre... Dania escutou o médico. Só obrigada ainda. Não tenho maturidade não, gente. Feliz, tá acompanhando? Feliz, mas a gente tem que dar um beijinho, não precisa não mais, gente. O que foi? Ele tá procurando o negócio aqui, tá dizendo que ela mesma coisa, ele tá aparecendo. Meu Deus do céu. Parece que eu estou rindo logo pelas coisas, né? Só isso? Vai botar na água, eu quero que te dou uma achada mesmo. Não pode não. Mas pode cair sua pressão, você pode passar mal. Tem que ser devagarinho. Oi, deixa aqui que ela aplica. Não pode não, tá bom. A gente chega de remédio. É, não pode não. Agora vai ser os que vai comprar agora. A gente vai tirar a faixa. Vamos fechar? Vamos fechar? O que? É que eu nunca pedi nenhum, amor. Meu Deus. Você pode olhar, você é pra falar, você não é pra falar, você é pra ficar quieto. É, é teu coração, né? Do jeito que tu achar que tem que fazer. Ele tá me pedindo dicas, gente. É, tu é casado, porra. Tu tem que viciar. Uma aqui nos preparativos, enquanto ela tá tomando banho, vai colocar os tape. Sim. E a sua presa vai se montar agora. A gente vai só ver um prato, minha gente, porque a sua presa vai ser assim, ó. Ele vai chegar quando se fosse pra dar o almoço dela. A sua presa tem que ser maior. Aí vai ficar o papelzinho aqui com a aliança que ele comprou, que ele já tá com essa aliança, ó. Tá muito tempo. Deixe lá do rosto, viu? Vai, vai, né? Aí, qual a presa é a presa, né? É o quê? A presa é a presa, né? Ai, meu Deus, não me decepcione, não. Em nome de Jesus. É, se você tiver, se você tá ganhando, vai ser um chiquinho de curtir, a gente compartilhando, sabe, que tudo chega, né? Eu vou dar bem oi, viu? Jancada contigo, viu, menino? Meu Deus do céu. Tá enorme, 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 enorme. Vai desinchar um pouquinho, a gente ainda vai ficar com o formato, vocês vão ver ele quadrado ainda. Vai ficar retangular, triangular. Só depois que fica no formato que é pra ficar. Tá muito lindo. Muito. Muito, 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 muito. A senhora tá linda demais. Você vai participar do processo. É, gente, ele vai pedir, ele namora. Você vai falar. Será que ela vai dizer sim? Tem que dizer pra onde que eu vou chegar. A gente vai entrar agora no quarto, ela tá nesse quarto número 1 aqui. É, que sono grande, meu Deus, que sono grande, meu Deus. É o que mandaram. Mais flores. E eu pedi um arrozinho com feijão pra você. E Bernardo chega já já. Você não pediu arrozinho com feijão? Pedi o arrozinho com feijão. O Bernardo. Eu pedi um arrozinho com feijão. Vai fazer um arrozinho com feijão pra você. Come e depois na verdade o Bernardo vai em baixo. Oi, menininha. Ó, eu não quero que adiôs. Você aceita namorar comigo? Ah, sim. Eu quero que adiôs. Eu quero que adiôs. Eu quero que adiôs. Eu quero que adiôs. Tá com a minha mão, né? Cuidado, né? Ihhh! Divertina! Tomar um banho e volte pro sono. Monte o sono, filho. bora, bora bora, pra casa bora, chega bora, querido, também meu filho do homem, parece que fez uma cirurgia, né eita Deus vamos embora ver se tá faltando alguma coisa de vocês aqui essa aqui é a minha bolsa minha boca suja ó a princesa vou ajudar aqui, gente, pra ainda que eu já volto eita, menina que menina é essa, toda pra frente, hein eita pega o abraço do Bernardo, vamos embora vamos lá, pegou tudo ó o Bernardo, teu casaco, Bernardo quer o que? Comida, né vamos partiu câmera, deixa essas coisas aí vai, minha cara foi né vamos embora tchau, tchau até a cirurgia da Raira, beijinho voz pequena vamos pro outro lado, Madrinha ó, vou servir os braços pra não bater, viu tá bom, assim, quer que eu desce, você amarra um balde tá bom ó o braço, ela tá no bater de relance, viu vamos embora meu Deus, meu Deus, o hospital suga sua energia, gente, eu tava deitado, né, mais cuidando dela parece que eu tô todo mas foi mais, parece que valeu mais que a voadora que eu levei, eu tô mais quebrado que a voadora que eu levei, acredita? tá, mas isso aqui é um menino, só um negocinho agora eu vou deixar ela lá que a gente já vai pra casa nova aqui antes de ir pra casa nova, eu vou deixar ela no apartamento que eu peguei pra me organizar até ir pra casa nova, vir pro hospital com ela a gente deixou umas coisas lá aí ela vai subir com o Bernardo pra lá e eu vou deixar as crias na escola tamo esperando, todos arrumados e aí eu vou dizer a vocês quem já vai pra casa nova comigo e quem não vai, por quê tá bom? mas aqui, daqui a pouco eu começo com vocês que eu tô meio encumilhado eu tô processando ainda devagar assim então tá vivendo em torno a comissão de frente da garota ali a comissão de frente da garota ali